Em quase todos os jogos de videogame existem os heróis, que muita gente acaba gostando deles, afinal são os benfeitores da história. Mas às vezes esses heróis acabam se tornando vilões. E você acaba gostando mais do vilão do que do herói. Eu sou o Will e no vídeo de hoje nós vamos ver heróis que se tornaram vilões. Já vai deixando seu gostei aqui embaixo e compartilha esse vídeo pra ajudar. E se liga só, eu também tenho rede social. Por que vocês não me seguem lá? Eu tenho Instagram, se você tiver Instagram, o link dele tá aqui embaixo na descrição. E também tenho Twitter, quase todo mundo tem. Então me segue lá agora, o link tá aqui embaixo. Agora não, depois que acabar o vídeo você me segue lá. E é isso aí, partiu. O Superman é um herói forte e extremamente habilidoso. Com seus poderes, ele já conseguiu salvar diversas vezes pessoas do perigo. Seu único problema mesmo é a Kriptonita, que acaba deixando ele enfraquecido no ato. Mas ele tem outra fraqueza também. E ela se chama Joker. Sim, isso mesmo que você ouviu. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, eu sou o palhaço, o Joker, o palhaço. Em Injustice, God Among Us. Injustice, Gods Among Us. O Coringa em uma realidade paralela faz uma catástrofe com o Superman e com sua família. E graças a isso, o Homem de Aço colocou os aliados em lados opostos. E com isso, quem virou o vilão foi o próprio Superman. Afinal, essa tragédia e outros acontecimentos abalaram tanto ele, que ele fez com que seus amigos se enfrentassem e tudo saísse dos eixos. Quem diria que um dia, o Homem de Aço seria um vilão? Destrói tudo. O poder da destruição absoluta. Para matar. Isso é o único destino da sua cabeça. Ryu! Ryu, não sei como é que fala. Eu tenho certeza que todo mundo chama como Ryu. Eu chamava quando era criança, então, né. O Ryu, né, como ele é conhecido, é um dos personagens mais queridos e populares da saga Street Fighter. Geralmente, todo mundo que não conhece tanto os golpes de outros personagens, acaba sempre escolhendo ele para jogar. Só que, em vários jogos da série, desde o Street Fighter Alpha 2, e como, por exemplo, no Street Fighter EX Plus Alpha, que eu joguei muito quando era criança, você tem a opção de jogar com o Evil Ryu. Que, aliás, a aparência dele no menu do Street Fighter EX Plus Alpha, que eu falei agora há pouco, me dava um pouco de medo. Essa versão, nada mais é que a versão satânica do Ryu. Uma versão que eu, e eu sei que muita gente, às vezes, chamava de Ryu do mal, quando eu era criança. Esse personagem tem um estilo de luta que é uma fusão do Ryu e do Akuma. Ou seja, ele tem alguns golpes simples do Ryu e a velocidade e resistência que o Akuma tem. O deixando muito mais legal que o Ryu, verdadeiro, e também, claro, maligno. Em Warcraft 3, Arthas era tão bom que seria um prazer conhecer ele. Ele era todo certinho e fazia de tudo para proteger todos, de todo o mal que tinha ali, naquele ambiente que eles viviam. Só que as coisas começaram a sair um pouco do controle, quando Arthas, ao combater um grupo de orcs, percebeu que uma praga viria a assombrar Lorda Aron. E quando ele foi atrás para saber quem foi que fez isso, descobriu que foram os demônios e começou a tentar detê-los. Mas nessa briga toda, ele acabou sendo corrompido, quando a sua sede de vingança começou a ser maior do que a sua sede de justiça. Ele começou a cada vez mais ter sede de matar seus inimigos, promovendo uma guerra sem fim. Se tornando uma pessoa egoísta e desumana. Quem diria, né, Príncipe Arthas? Olá, John. Bom te ver. Você mudou. Era a hora. Inteligência artificial é sempre uma coisa muito complicada de se pensar. Até porque ela pode te ajudar em muita coisa, ou também pode te ferrar de vez. Na saga Halo, podemos ver isso claramente em Cortana. Cortana sempre ajudou o nosso querido Master Chief em tudo que ele precisou. Afinal, por ser uma inteligência artificial, ela sempre tinha as informações de maneira fácil e eficiente. Mas após anos de serviço fiel ao seu querido amigo, ela se volta contra ele em Halo 5. Tramando usar todos os computadores para tomar o controle da galáxia. Claro, usando todos seus conhecimentos profundos para isso. Muitas teorias de conspiração foram criadas em volta disso. E muitos dizem que essa Cortana nem é real. Afinal, ela morreu em Halo 4. E outros dizem que ela foi corrompida. Como se uma espécie de vírus tivesse deixado ela demente de vez. Independente disso ser real ou não, que ela se tornou do mal, isso ninguém tem dúvidas. Cortana. Solas era um elfo muito tranquilo e sensível. Que passava muita confiança para todos seus amigos em Dragon Age Inquisition. Mas é claro que quando a pessoa é boazinha demais, nesse caso um elfo, alguma coisa de errado tem. E isso não poderia ser diferente. Coisas muito estranhas aconteciam. E faziam com que você tivesse uma pulga atrás da orelha com esse personagem. Ele sempre aparecia nos lugares que não deveria. Te falava coisas que não tinha como ele saber. E o ápice é quando no final do jogo, ele fica se culpando por um erro que cometeu. Em que tudo indica que se refere ao ter dado a orb para os inimigos e ter ocasionado um caos no reino. Ou também pode se referir a conversa com Cole. Onde ele pode se sentir culpado por criar uma história que promoveu preconceito e violência para a raça élfica. Se foi isso ou não, o que importa é que ele de bom não tem nada. Eu sabia que você ia vir. Você não deveria ter dado a ordem seu corpo para Corypheus, Dread Wolf. Eu estava muito forte para deslocá-lo depois da minha saída. A falha foi minha. Eu deveria pagar o preço. Mas as pessoas... Eles precisam de mim. Eu me desculpe. Mas é claro que esse cara não poderia faltar aqui. Quem não se lembra de um dos personagens mais filhos da p*** dos jogos? Albert Wesker se tornou um dos vilões mais memoráveis da série Resident Evil. E você descobre que ele é um demente logo no primeiro jogo. Quando seu grupo chega na mansão cheia de zumbis, o Wesker pede para Jill, Chris e o Barry se separarem. Para tentar encontrar outros sobreviventes. E quando eles voltam, o Wesker simplesmente desapareceu. E as poucas vezes que você encontra ele durante o jogo, ele fala coisas sem sentido e sempre foge dos assuntos. Quando Jill e Chris lhe perguntam onde ele estava, ou se tinha encontrado outras pessoas, ele logo rapava dali sem dar muitas explicações. E no final do jogo, você acaba descobrindo que ele estava por trás dos experimentos da Umbrella. Ou seja, você trabalhou a vida toda para um líder que lutava contra o inimigo que ele era aliado. Mas que grande bosta que você é, hein, Wesker? Wesker! Obrigado, Barry. Bem, o que você sabe? Oh, não se culpem o Barry por tudo. Eu ouço que sua parte melhor e duas filhas bonitas estarão em perigo se ele não fizer tudo que eu lhe lhe disser. Oh, Wesker, você é patético. Bem, você não deveria se preocupar muito, querido. Você vai ser livre de tudo isso, de qualquer forma. Por que eliminar as estrelas? Acredito ou não, essa é a intenção da Umbrella. Você é apenas um esclavo da Umbrella. Smart Girl. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar ele, que me ajuda bastante. Compartilhem com seus amigos no Facebook, mostrem para seus amigos. Quanto mais compartilhamentos vocês fazem, me incentiva mais a fazer mais vídeos, produzir mais vídeos aqui para vocês. E desbloqueia as conquistas aí, né, do mês. Porque quem sabe, em breve, vai ter aquela série lá que vocês gostam. Não preciso nem falar o nome. Deixa um like aqui embaixo também. E é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Como vocês sabem, né, eu vou ficando por aqui. Valeu. Tem outro vídeo agora aqui na tela. Clica nele, vai lá assistir. Vai lá, vai lá, vai lá. E até daqui a pouco. E até daqui a pouco.